Olá, meu nome é Daniele Fondes, eu sou nutricionista e eu estive no Ganepão 2019 falando sobre iogurte, kefir e kombucha. Eles são probióticos ou não? Então nós trouxemos nessa aula um pouco sobre a definição de probióticos, né? Segundo a OMS, o probiótico são só microorganismos vivos que administrados em quantidades adequadas fornecem um benefício à saúde do hospedeiro. Então não é qualquer iogurte que é probiótico, a gente tem iogurtes naturais que são apenas alimentos que têm muitos nutrientes, promovem na saúde, mas não são considerados probióticos, ok? Nós temos alguns probióticos sim adicionados a iogurtes. Outra diferença é o kefir. O kefir ele pode ser de uma matriz láctea, então ele pode ser proveniente também do leite, né? É uma mistura, é um leite fermentado e a gente também pode ter o kefir à base de água. Apesar do kefir ser uma combinação de bactérias benéficas, leveduras e trazerem benefício, a gente ainda não sabe qual seria a dosagem correta para isso ser definido como um probiótico. Então a gente pode dizer que o kefir, ele tem uma ação legal, benéfica à saúde, mas a gente tem que ter muito cuidado na manipulação caseira do kefir. E o kombucha? O kombucha é uma bebida fermentada, onde a gente tem uma bebida de chá, uma base de açúcar, que pode ser o açúcar adicionado ou um suco e também bactérias e leveduras para fermentar essa bebida. Então é uma bebida fermentada. Tem uma ação probiótica? Tem, mas a gente ainda não tem estudos clínicos do kombucha. Então a gente ainda não recomenda o seu uso de maneira aleatória por aí, certo? Muito cuidado então com bebidas fermentadas, principalmente se a fabricação for caseira. E aí o iogurte então acaba sendo um alimento natural e seguro para o consumo. É um prazer estar aqui no Ganepão. Nos vemos no ano que vem. Tchau. 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 Tchau.